Quando eu era pequena, a minha mãe chamava a gente pra lavar a louça E daí eu subia assim, em cima das árvores E tacava as mangas em cima da cabeça dos meus irmãos Porque eu não queria lavar a louça Outro dia eu sonhei que eu levei uma flechada Aqui nessa junção, braço e peito E aí eu fiquei caída no chão E eram umas pessoas, mulher E assim, uns rostos assim, escurecidos e mais amigáveis E aí de repente, a flecha virou uma maçã do amor E eu peguei e disse Será que eu vou me sentir vivo aqui hoje? E aí tem alguma coisa que você queria perguntar pra gente? Pra quem tá assistindo isso Tem? Tipo, você se acha frágil? Então, então o que que é isso? O que que você veio fazer aqui? O que que a gente tá fazendo aqui? Você vai ter perdido E aí A CIDADE NO BRASIL